O que é que os homens abrem mão da sua liberdade? Mais do que a liberdade, pior, da própria vontade de ser livre, que talvez seja pior. Esse é o desafio. Hábito e força, tradição, história, religião, cadeia de poderes, já analisamos. Mas Etienne roça naquilo que Sartre vai desenvolver mais em outro campo. Ser livre nos torna responsáveis diante da escolha. Ser livre apresenta angústia. Ser livre me torna responsável. Ser livre implica responsabilidade sem garantias. Casamentos arranjados. Tratados pelos pais quando as crianças eram ainda recém-nascidas, raramente dão errado. Porque sendo arranjados não se espera dele nada que não seja um ajuste jurídico entre famílias. Hoje toda pessoa pode escolher livremente fazer test drive antes do casamento à vontade. Fazer experiências variadas até subir ao altar com alguém. Curiosamente, esta liberdade profunda que não existia até há pouco tempo. Escolha de profissão. Escolha de casamento. Escolha de estado civil. E até escolha de gênero sexual. Essa escolha que não existia de forma tranquila, não nos tornou brutalmente felizes. A liberdade, Tiene, traz essa angústia que é a responsabilidade. Quanto mais eu ofereço às pessoas chance de elas escolherem, mais elas ficam angustiadas. Eu já comentei porque me espanta. Em São Paulo há pizzarias com 150 sabores de pizza. E os paulistas amam debater um por um sabores exóticos. Para após um debate de meia hora, vão pedir meia calabresa e meia portuguesa. E vão pedir uma quatro queijos e marguerita. Só há no planeta cinco sabores de pizza. Então por que eu coloco rúcula com tomate seco puxada no pinhole com fio de azeite extra virgem numa base de gergelim? Porque as pessoas se sentem sujeitos quando elas escolhem. Mas como lembra o nosso já participante do café filosófico, como lembra Zygmunt Bauman, eu me tornei objeto ao consumir. Não é à toa que a cada ano as siglas e os eslogans das roupas crescem mais. Cavalos nas roupas chegam agora a dobrar a camisa polo, já estão do outro lado. Porque eu me tornei um outdoor, eu me tornei uma propaganda de mim mesmo, na esperança de que essa escolha me torne sujeito. E lembra Bauman num texto muito elementar, 44 cartas do mundo líquido, que eu me torno na verdade também objeto e não sujeito. É importante lembrar que na fantasia mais comum hoje de ficção que são os zumbis, os zumbis andam nos shoppings, sempre eles vão pra um shopping. Todo zumbi acaba num shopping. Ou as pessoas estão dentro de um shopping defendendo contra o ataque dos zumbis. E os zumbis andando de braços assim, bruscando cérebros, coitados, morreriam de fome na maior parte do país. Somos uma pátria hostil aos zumbis, esse é um defeito a isso. Quando o zumbi anda dizendo brain, brain, ele está metaforizando o consumo num grande shopping. De pessoas andando pra lá e pra cá em busca da nova capinha do celular. Porque surgiu uma nova capinha. E eu não tenho aquela nova capinha. Porque agora essa capinha é legal. Este impulso enorme de eu ser sujeito pela escolha é provavelmente aceitar que eu também sou um produto de consumo. No meu corpo, na minha roupa e nas minhas escolhas.